No ar mais um campeão de audiência, programa liberado para maiores de 16 anos, censura 23 horas. Dramatização baseada na vida de Elizabeth Bridgeton. Composições de personagens e de épocas foram usadas para este drama. Praça de São Pedro, Roma, 1964. Eminência, Excelências, eu gostaria de explicar porque fui tão insistente quanto a esta audiência. Como se nós não soubéssemos. Mais uma vez a petição para declarar Elizabeth Ann Sitton uma santa de nossa igreja. Nós estamos prontos para ouvi-lo mais uma vez. E até para declarar que a vida de Madre Sitton é um exemplo de santidade e virtudes. Fé, sofrimento, grande sacrifício, amor heróico a Deus. E muito mais. Sua coragem, seu sacrifício. Fazendo ela um exemplo para as mulheres. E particularmente para aquelas mulheres que enfrentam os deveres da maternidade dentro do lar. Assim como os deveres do mundo exterior. Mas para a canonização são exigidos milagres. Milagres conseguidos através de orações a Madre Sitton. Gostaria que falasse sobre eles. Já apresentei alguns milagres. Sim, nós sabemos. Irmã Gertrude, curada de câncer depois de ter perdido todas as esperanças. Se não me engano, uma criança chamada O'Neill. Leucemia profunda. Milagrosamente curada pelas pressas ao Andres Sitton. Contudo, temos apenas um total de dois milagres. Hoje eu trouxe provas de um outro milagre. Um paciente do hospital São José chamado Carl Cullen. Cullen foi atacado por uma rara infecção no cérebro. Os médicos o desenganaram completamente. Mas as irmãs de lá começaram uma novena para Madre Sitton. No terceiro dia, de repente, dramaticamente, a temperatura dele baixou. Então, recuperou-se totalmente. Algumas semanas depois, aquele homem moribundo estava de volta ao trabalho. Interessante. Mas devo lembrá-lo de que nenhuma pessoa pode ser declarada santa até que quatro milagres possam ser atribuídos à sua intercessão. Então, quando se encontrar provas do quarto milagre de Madre Sitton, nos notifique. Um testemunho de fé. Um testemunho de fé. Versão Brasileira Herbert Richards O quarto milagre, este alusivo quarto milagre